Hoje é dia 3 de outubro, rapaziada, e semana passada teve o aniversário oficial do COD. Três anos de jogo, rapaziada. Três anos de jogo e muita coisa já aconteceu. Hoje eu vou fazer um react de algumas coisas que a gente viu no passado desse jogo. Rapaziada, olha isso aqui que a gente tá começando. Isso aqui é uma gameplay na beta da Austrália ainda. Olha o capacetão de motoqueiro, mano. Isso aqui, rapaziada, foi antes de trocar da engine Unreal pra Unity, que é o que a gente tem hoje no COD Mobile. Mano, tinha lag porque eu tava jogando no Brasil, na verdade eu tava na Europa. Eu tava lá na Europa jogando na Austrália, e eu tinha bastante lag. Mas, mano, o jogo rodava absurdamente liso, mano. Beleza, é beta, não tinha players direito, né? Mas, cara, olha a qualidade gráfica disso aqui, mano. Isso tava no beta ainda, olha só. A área era completamente diferente. Isso aqui, se eu não me engano, tava chegando em stand-off, eu acho. Eu acho que é, não tenho certeza. Mas, enfim, era muito diferente, mano. E o jogo... Mano, era muito gostoso jogar isso aqui, velho. O jogo era liso do liso. Olha ali a base de lançamento que passou ali, ó. Mano, era absurdamente diferente. Era absurdamente diferente, velho. Que isso. É, stand-off é lá na frente. Olha lá a roda de gigante de stand-off. Olha lá, olha lá, ó. Mano, era muito maneiro esse jogo. Olha a fazenda aí, ó. Olha a fazenda aí, ó. Eu vi esse raio aí, achei que era o airdrop. Na verdade, era o açougueiro, né? Que antes nem era açougueiro, mano. Era um cachorro desgraçado gigantesco, mané. Colete 3. Mano, quem tem saudade disso aqui, ó? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Digita aqui no chat. Quem sente falta do colete 3 e adrenalina, mano? Caraca, velho. Eu fiquei feliz quando veio... Quando veio a... A placa, que é igual ao sistema de saúde do Warzone. Eu acho mais justo. Mas, cara, bate uma nostalgia. Não bate, não? Caraca, velho. Era muito maneiro, cara. Basicamente, só pra ficar no ar, mano. O COD Mobile, mano, foi uma parada muito inovadora, velho. Era absurdamente inovadora. Então, cara, tudo que a gente tá vendo aqui, mano, quando apareceu a primeira vez, todo mundo ficou... Nossa Senhora! Olha esse jogo pra celular, mano. Era um troço absurdo, rapaziada. Você não tem noção. Você que não pegou esse jogo no começo, você não tem noção do que era jogar o COD Mobile, mano, assim que lançou, velho. Nossa Senhora! Era um troço absurdo. Era um troço absurdo. O jogo era absurdamente liso. Tudo funcionava bem. Nossa, velho. Saudades, rapaziada. Saudades, mano. Ó, parei aqui pra mostrar pra vocês. Tinha até uma musiquinha quando você cair e tal. Ó, você tinha zumbi no mapa do Battle Royale. Assim, do nada. Você tava andando, de repente você entrava numa área, zumbi chegando. Tá ligado? E aí você tinha que sair fora. E era tudo diferente, mano. Não tinha o sistema de armeiro ainda, né? Não tinha o sistema de armeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só. Olha só o zumbi vindo. E o pai novinho aqui embaixo, ó. Ah, ó, ó. Vem ele, vem ele, vem ele. Meu amigo, esse hip-fighting, hein? Jogou o zumbi. Ah, e tu pegava o acessório, tá ligado? Mano. Que jogo lindo quando apareceu, rapaziada. Tudo era muito diferente. As cores eram diferentes, cara. Mas era, era... Ele tá pegando... Tudo era muito diferente, mano. Que tempo gostoso isso aqui, rapaziada. Que tempo gostoso isso aqui, mano. Avançando um pouquinho no tempo, rapaziada. A gente chega nessa parte aqui, ó. Quem viveu, viu, rapaziada. Quando surgiu no céu, Esse toba azul aí, brilhante, mano. Apareceu do nada essa miséria desse portal. Ninguém sabia o que tava acontecendo. E a gente começou a fazer teorias Atrás de teorias, né? Olha lá, ó. Tinha uma teoria do Apocalipse Z. Acabou que não tinha nada a ver com isso, mano. Tinha nada a ver com isso, cara. Nada a ver. Mas era muito legal a gente... A gente ficar discutindo sobre isso aqui, mano. Foi muito legal essa fase aqui. Nossa, mano. Que saudade, que saudade. Você pegou essa fase aí? Digita aqui embaixo. Coloca aí no comentário. Tudo isso, rapaziada. Aquele buraco lá, brilhante, azul. Aquele toba azul brilhante lá. Na verdade, era isso aqui, ó. Olha aí. Helicópterozinho, os personagezinhos ali dentro. Sai o trailer logo depois. Olha o paino vinha aqui embaixo, ó. Devagar aqui. Não tinha um fio de cabelo branco, mané. Ó, o que eu acho, Glan? Isso aqui é um modo espectador, ó. Porque dá pra ver ali, ó. Tem um personagem lá no meio, lá, ó. Ah, é Highlander. Não sabia de nada. Highlander não sabia de nada, rapaziada. Mas e a plataforma? Olha aí, ó. Eu achei aí que esse é o Highground mais alto que tem aí no Barão Royale. Que é aquele Highground onde saiu vários easter eggs aí. Eu mostrei. É, tem muitos easter eggs. Se você viveu isso, você vai lembrar. Mas foi muito hype, mano. Quando surgiu a plataforma, velho. A profundidade dessa cidade futurista. Nas fotos que saíram antes... Olha, olha a foto, olha a foto. Parecia ser maior, cara. A impressão que eu tive pelas fotos é que seria muito maior. Olha só o que aconteceu. Eles liberaram essa foto aqui, mano. Eles liberaram essa foto aqui. E se você olhar aqui embaixo no cantinho, ó. Parecia que seriam duas plataformas. Uma do lado da outra. Parecia que poderia ser um conjunto de plataformas, mano. Na verdade, é só a plataforma que a gente conhece, né, velho? Muda nada demais, né, mano? Eu achei que, tipo... Você ia entrar naquele portal, ia pra uma outra parte do mapa. Um mapa novo, sei lá. Era nada disso. Era só a nossa plataforma que a gente conhece aí. Que rola treta. Toda vez que você vai cair no Barão Royale e ter aquela miséria daquela plataforma, a treta acontece, né? Olha aí, ó. Mas até que não. Até que não tá tão grande assim. Me parece ser aí um terço de countdown. Eu não olhava pra câmera, mano. Explica isso, rapaziada. Por que eu não olhava pra câmera? Olha isso. E aí, mano, juntamente com o armeiro da Season 9, mano. Olha só. A gente já tá aqui, ó, na Season 13, nesse vídeo aqui, ó. Olha ali em cima. Atualização da Season 13, mano. O jogo tava tão bugado, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que foi aí, mano, que a gente começou a ver a decadência do COD Mobile, mano. Porque teve tanto bug, tanto bug. Ó, começando a Season 9. Ó, os bugs no COD Mobile de tela preta, travando, né? É, tinha... Mano, tem uma lista aqui, ó. Tela preta, trava e fica tremendo. É, duplo, triplo pulo. Tu apertava uma vez, o boneco zoava. É, o tanque andando embaixo da... Mano, isso aqui, tudo aqui, ó. Foram bugs que começaram na Season 9. Olha só. Season 9 começaram. Aqui, a gente já tá na Season 13, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Atualização da Season 13. E esse jogo continuava bugado, mano. Tá ligado? Então, são pelo menos quatro temporadas aí, a gente tá falando de, sei lá, uns seis meses de jogo aturando esses bugs, mano. Foi aí que começou a decadência do COD Mobile, mano. E é por isso que o jogo acabou se tornando um flop absurdo no Brasil, né, mano? Porque a Activision demorava demais a corrigir esse tipo de coisa. E é triste, mano, ver isso aqui. Comigo não acontece, eu já comi a qualidade máxima do jogo, então comigo não acontece. Porque, mano, a gente queria o melhor pro jogo, né, mano? A gente ama esse jogo. Olha só, tem mais bugs aqui, ó. Parte de arma fica transparente. Fica preso no céu com wingsuit. Caramba, esse é mesmo, mané. Tu voava com wingsuit, tu ficava parado no ar, mané. Tu não ia pra frente, nem pra trás, não descia, não subia. Às vezes subia, inclusive, né? E aí vinha o gás e te matava, tá ligado? Então era impossível, mané. Era impossível, mano. Os scopes tampados também aqui, né? Que você abria o scope da Snap, ele não aparecia, né, cara? Muito triste, mano. Foi muito triste ver isso aqui. Inclusive, tem alguns bugs aqui acontecendo. Quer ver, ó? Acho que aqui tem um bugzinho que ele mostra. Deixa eu ver. Teve problema em todas as partidas dos últimos campeonatos. E principalmente... É, nos campeonatos, ó. O Sibito, isso aqui foi um post do Sibito, ó. O Sibito... Cara, olha isso, mano. O cara vai largar o competitivo, tá ligado? O Sibito falando que ia parar de jogar porque não conseguia mais jogar. Que o jogo fechava toda hora durante o competitivo, tá ligado? Então, mano, aqui começou a miséria. Mas não tem só isso, mano. Também teve coisa boa no COD Mobile, mano. Olha só isso aqui, velho. Eu vou mostrar pra vocês. Se liga nisso. Mano, no evento de aniversário da Season 2. Olha só. Calma, calma. A gente teve, mano, um evento jogável, mano. Um modo história no COD Mobile, velho. Filhace, todo mundo! A gente tava em live, mano. A gente tava em live reagindo a isso aqui, velho. Jogando isso aqui em live. Cara, foi incrível, mano. Foi incrível, velho. Foi muito maneiro. E aí tinha toda uma história, né? Que a gente tinha que retomar a base, né? Cara, foi muito maneiro. Foi muito maneiro, cara. Tava uma loucura, mano. Aí, ó, você avançava aqui e tal. Vinha andando pra cá. Aí tu chegava aqui, ó. Ia pra... Desarma! Tentando desarmar aqui a bomba, né, mano? Olha, eu tô rindo, mano. E a dama dando risada ali, ó. E aí, do nada, ela aparecia, ó. Aí, ó. Moda história, ó. Jogava as fumaças, tá vendo? Caraca, isso foi muito maneiro, mano. Isso foi muito maneiro. E o gordo comendo aqui embaixo, né, mano? Olha como é que eu tava gordão, mano. E olha agora. Olha o pai agora. Olha o pai agora. E olha o pai aqui embaixo. Vê se não tem diferença, mano. Que isso, velho. Eu tava muito gordo. Olha lá, ó. Foi capturado, né? E aí, já muda, ó. Já muda pra uma outra parte, ó. Enviando localização, pá. Tá sendo torturado pra falar, né? Olha lá, ó. Nossa senhora. Só vou te perguntar mais uma vez. Cadê o Capitão Price? Caraca, a sincronia é perfeita, né? Cansei disso. Mano. Vamos matar o cara. Nossa senhora, hein? Todo ruim se liga. É agora, ó. Última chance antes de você conhecer seu Deus. Ô, Price. Que? Se salvou. É o Price. Moleque. Tudo bem? Cara, foi muito maneiro esse dia. Muito maneiro, velho. E aí, olha que gameplay maneiro que a Activision colocou aqui, ó. Tu vem pra cá e tu tem que correr, tá vendo? E aí, tu vai pular, ó. Pular. E aí, agora tu tem que pegar. E aí, vai pro helicóptero. Caraca, tope! Isso não era jogável, tá, rapaziada? E aí, tu tava no helicóptero. E aí, tu tinha que vencer ali, né? Destruir as bases ali do... Dos caras, né? Do inimigo. Caraca, mano. Eu fiquei... Pô, cara. Foi muito legal. Pra mim, foi o melhor evento... Evento de um jogo mobile na história dos games, tá ligado? Foi... Cara, de evento não teve igual, mano. Isso aqui foi um absurdo, tá, rapaziada? O hype foi gigantesco, mano. Ah, a gente ia atirando nas paradas, tá ligado? Tinha metralhador do lado esquerdo? Nem vi. Olha lá, ó. Aí o Price desce. Ah. Segundo aniversário, mano. Foi incrível. Foi incrível, mano. Foi incrível o segundo aniversário. E aí, no terceiro, a Activision não fez nada, mano. Não tem nada, nenhum evento pra esse aniversário. Mas não foi só isso aqui, não. Vou mostrar também o que a Activision trouxe no segundo aniversário. Calma aí. Além do evento jogável, rapaziada, a Activision fez isso aqui, ó. Eu trouxe o vídeo do Petros que eu não consegui encontrar o meu, mano. Mas olha isso aqui que a Activision fez. Ela lançou um clube, mano. Você entrava aqui, ó, na terceira pessoa. Mano, tinha vários mini-eventos aqui dentro. Tinha vários mini-eventos aqui dentro. Tinha premiação, tinha skin. Você ia liberando uma porrada de coisa. Você fazia os joguinhos. Você podia pegar... Você podia pegar ranking nos joguinhos que tinha aqui dentro desse clube, tá ligado? Cara, isso aqui era legal demais, mano. Era legal demais, 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 mano. Olha lá, ele tá falando, ó. Tem o joguinho da bola, tá vendo? E aí você ia fazendo e você ia resgatando várias skins, mano. Várias coisas. Cada joguinho, cada mini-jogo que você fazia, você resgatava uma skin diferente, tá ligado? Uma skin de arma. Uma skin de personagem, tá ligado? Pô, era muito maneiro, cara. Era, cara... Era incrível, era incrível. Olha lá, ó. Pegava o código ali, tá vendo? Segredo encontrado, olha lá, ó. Vários easter eggs, mano. Foi muito maneiro produzir conteúdo nessa época, rapaziada. Nossa senhora, cara. Olha lá, ó. Aí você ia pro outro joguinho de dardos e aí você tinha que fazer não sei quantos pontos com cinco arremessos, tá ligado? E era tudo no dedo, assim, tá ligado? Tu passava... Quer dizer, quem jogava no celular, né? Quem era no... Que era no emulador, era assim mesmo, que igual o Petras tá fazendo aí, ó. E aí, ó. Aí várias skins, tá vendo? Isso tudo aqui. Tinha umas maneirinhas até, tá, família? Tinha umas maneirinhas ali, tá? Isso foi no segundo aniversário, mano. Aí, ó. A skin do personagem, o que a gente ficou chamando de Ronald McDonald na época. Que é amarelo e vermelho, né? Eu não sei vocês, rapaziada. Mas eu, infelizmente, cada vez eu tenho menos vontade de jogar o COD Mobile depois de tudo que passou, né? A Activision meio que, acho que já largou o jogo, né? Pelo Warzone. É... Você vê, teve... Estamos no terceiro aniversário, né? Agora. Eu não sei se vai ter um evento, mano. Não tem nada indicando que vai ter um evento muito top tipo esse, saca? É... Vai ter a volta dos zumbis, provavelmente, né? Que a Activision já avisou, né? E... Mas, cara. Foram muitos bugs. O jogo acabou ficando muito pesado. Nunca trouxe um competitivo, né? A gente já falou um milhão de vezes aqui o quanto um competitivo é importante pra comunidade mobile. Pra manter a galera engajada no jogo, né? Pra trazer também as personalidades que vão estar sempre divulgando o game, né, mano? Infelizmente, a Activision, acho que meio que abriu mão do game, saca? Eu acho que a Activision abre mão do game. Já não quer mais promover tanto. Vai fazer ali o arroz com feijão pra manter os jogadores até sair o Warzone. Depois que sair o Warzone, eu acredito que o COD Mobile vai ladeira baixa, rapaziada. É... Eu não vou me espantar se eles tirarem o Battle Royale de vez desse... Desse aplicativo, né? Que a gente tem aqui agora, né? E deixar apenas o Warzone. Se bem que esse aqui é Tencent também, né? Não é exclusivo da Activision. Então, talvez eu só fique mesmo. Mas, cara... A Activision vai ter muito trabalho pra manter o COD Mobile vivo depois que sair o Warzone, mano. Eu acho, cara. Eu acho, mano. Então, né... É isso, família. Assim, eu fico feliz de ter participado disso tudo, mano. Tudo que eu conquistei pra esse canal aqui. 76 mil inscritos, né? Apesar de produzir muito pouco conteúdo. Né? E... Pô... É tanta coisa que a gente viu acontecer, né, cara? Eu só tenho a agradecer você que me segue aí. Você que curtiu esses anos aí de COD Mobile comigo, mano. É... Como eu falei, eu já não tô produzindo mais tanto conteúdo assim quanto eu gostaria. É... Eu tô meio desanimado com o jogo, sim. Não vou largar o jogo, mano. Eu não tenho coragem de largar o COD Mobile antes de sair o Warzone, tá ligado? Não tem, mano. Não tem. Não tem. Porque apesar de reclamar muito, né, cara? De falar pra caramba. Eu gosto demais do COD Mobile. Pra mim, é o melhor jogo mobile feito até hoje junto com o Wild Rift. Né? Então, esses dois jogos pra mim são incríveis, mano. Incríveis. Mas o COD Mobile, pela complexidade, definitivamente é o melhor jogo mobile já criado na história dos jogos pra celular, cara. De fato, é, mano. Vou deixar aqui um vídeo pra você assistir que foi de uma gameplay lá de trás, quando ainda tinha adrenalina. O pai fazendo 18 kills, tá? O vídeo tá legal. Dá uma assistida nesse vídeo aqui. É um vídeo bem antigo, mas vale a pena você assistir porque tá bem engraçado, beleza? Tamo junto. Se inscreve. Fui. Fui.